Bom dia, com alegria, volta amiga! E então, como é que é? Tá tudo fixe? Olha aqui, tamo nós aqui de novo aqui na praia. Aô, pensa! Eu gosto de ir lá na praia mesmo, é verdade, sim senhor, vocês têm razão. Eu vivo muito na praia, eu gosto de ir lá na praia, entendeu? Por quê? Porque também, além de ser um lugar lindo, maravilhoso, olha, sinceramente, com esse tempo do jeito que tá aqui agora, tá chovendo, essa semana choveu muito já, no final de semana. É, ontem, hoje já choveu bastante, agora deu essa aberta aqui, vai resolver, vamos dar um pulo na praia ali, vamos ali gravar qualquer coisa ali, entendeu? Maravilhoso esse local aqui, pessoal. Olha a neguinha aqui, gente! Bom dia, malta amiga! Olha a neguinha, vamos mostrar pra esse pessoal aqui, olha que legal, né? Olha que legal, olha pra isso. Olha que espetáculo. Ó, maravilha! Show de bora, pessoal! Lugar lindo! Acompanha com nós aí, o tanto que é lindo esse lugar. Olha aí, pessoal, estamos aqui no pier, que foi construído aqui, construído mais pra poder conter a arrebentação das ondas. Depois eu vou filmar ele lateralmente, vocês vão ver. Antigamente não tinha essa contenção, mas como ali, naquela entrada ali, é tipo um corvozinho, um rio, um riozinho, um corvozinho, que vem de dentro da cidade, pra dar vazão, principalmente nas águas das chuvas, que vai pelos bueiros, né? Sai aí pra poder jogar aqui pra dentro. Então, aqui ele tava fazendo um certo estrago aqui na praia. Aí eles fizeram essa espira aqui, essa contenção, e agora ele sai aqui de lado. Tá vendo aqui? Água passando aqui, pessoal. Ele sai aqui de lado, vem de lá, pra cá, e já sai ali, tá vendo? Desembocando no mar. Espetáculo. Espetáculo, espetáculo. A bequinha tá ali admirando a paisagem. Vem o pessoal. Olha, a malta do surf tá ali. Todo mundo surfando. É. Passar a parafina na prancha mesmo, já de novo. Eu tô mais desanimado. Ali é malta jovem, eu tô mais velho já agora, você tá entendendo? Mas o bichinho das ondas continua do mesmo jeito. É isso que eu cheguei pra cá, pra Portugal, e comecei a conviver diariamente aqui na... ao pé do mar, aqui junto do mar, você quer saber? eu aprendi a gostar disso também. Entendeu? Bom demais. Antigamente era só o skate. E pronto. Agora... O surf entra toda a minha vida também. Bom demais dar conta. Qualquer dia desses, pega umas ondas aqui, vem fazer aqui uma filmagem pra vocês também. A neguinha vai filmar ali. Meu drofano ali. E tomando uns tombos também, né? Faz parte. Olha pra esse lugar maravilhoso. Olha. Tem um areal extenso aqui. O mar tá curto hoje. A maré tá baixa. Entendeu? Se for mais ou menos aqui agora, vai dar meio de e meio. Se for mais ou menos pra uma e meia, mais ou menos, ele já deve estar por aqui. Entendeu? A água já tá batendo por aqui. Tá vendo aqui a mancha aqui? Onde tá mais molhado do que essa parte? Ele vai até aí. Muitas vezes ele sobe e pega até a parede. Até a parede. Onde ele tá bem grande. O mar tá mesmo grande. Hoje tá legal. Tem umas ondas legais. Entendeu? Eu tô evitando a entrada de água por enquanto ainda, pessoal. Porque... É a questão essa altura agora, inclusive, como se... Apesa... Essa questão desse Covid-19 aí. E tudo. É... É... Mas é a altura agora também da... Dos vírus de gripais, né? E tudo. A gripe normal. Essa gripe sancional que existe aí no mundo inteiro. Então, como tem esse Covid-19, eu tô evitando também pra evitar ter uma certa constipação. Entendeu? A gente tem que se precaver. Tem que ter todos os cuidados. Não é verdade? A tempo adulto. Já esperamos tanto tempo. Podemos esperar mais uns dias também. Até... Daqui mais uns 10, 15 dias. O tempo vai estar bem mais fio. Vocês vão ver. E... Vai estar sol quente já. Entendeu? Se fosse... Como foi nos anos normais. A essa altura, inclusive, hoje mesmo, já tinha bastante gente na praia. Mesmo que esse tempo. Mas como tá tendo uma certa contenção sobre as pessoas virem para o mar. Estão liberados mais por surfistas e tudo. Entendeu? Você pode ver que não tem pessoas, tantas pessoas aqui na praia a não ser mais os surfistas. Alguns ali, por ali, fazendo caminhada, que é normal agora. Respirando um ar puro, né? Depois desse tempo trancado dentro de casa. Mas... Tem certas contenções ainda. O comércio, tudo voltou a abrir, tá liberando já um bocado de coisa. Entendeu? Repartições públicas e tal. Desde que o pessoal esteja de máscara, luva, o pessoal não tá exugindo, assim, essas coisas, nada mais. mas a máscara, com certeza, nós temos que usar. Entendeu? Nós temos também que fazer a nossa parte, não é verdade? Vamos com calma. O vírus já tá sendo, já tá se... se dissipando, já tá... não tá havendo tantos casos assim como tava vendo já no começo. E... pronto. Vamos aguardar mais uns dias. Daqui 10 dias, 15 dias, olha, vai tá um espetáculo. vida vai voltar ao normal mesmo. E Deus tem misericórdia de nós mesmos, não é verdade? Ele tem. Tá tendo. Tá vendo como é que... Aí, como é que você vê, como é que tá subindo já, ó. Eu falei pra vocês, agora meio de meio, foi daqui mais ou menos uma hora, tá vendo aqui, onde que ela tá batando a água já? Daqui mais ou menos uma hora, mais ou menos, ela tá jogando lá o pé da parede. Entendeu? Mas de resto, olha, um espetáculo. Mas eu vou fazer uma filmagem pra vocês aqui, pode ter certeza. eu não surto aqui também, se Deus quiser. Entendeu? E é isso aí. Acompanha nós aí, cegarçadeira. Sai daí não, espera nós aí. Ok? E tá, malta amiga, é isso aí, ó. Um espetáculo. A gente tava ali, eu tava ali agora mesmo, mas tava ali naquela ponta. Essa é a contenção que eu falei pra vocês, tá vendo? É tipo um pier, mas foi... Não é tanto um pier, é uma contenção mesmo, entendeu? Das ondas. Entendeu? Esse aqui é um lugar de ter bastante ondas fortes, principalmente no inverno. Entendeu? O verão é tranquilizinho, o marzinho é mais cegado. Entendeu? Mas muito bonita essa zona aqui, pessoal. Aqui é a praia de Carcavelos. É mesmo um espetáculo. Olha pra isso. Vamos levar mais pra ali agora. mostrar pra vocês aqui mais pra frente. Olha, tem umas pedras, umas rochas aqui de fora. As praias da Europa é assim, é normal, pessoal. Não é... não é como no Brasil. Não é como no Brasil. Entendeu? Tem muita pedra, muita rocha. Aí no Brasil é diferente, pronto. É... Mais areia, né? Você não vê essas rochas assim nas praias, alguma praia ou outra e tudo. Entendeu? Mas é muito difícil. Eu, pelo menos, não tenho lembrança de ver pedras assim, desse jeito aqui. Nanta rocha, assim, na beira do mar. Entendeu? Como aqui. Além de ter uma água quentinha, né? A água aqui é gelada. Viu, pessoal? Mesmo no verão, mesmo no verão, a água é fria. Entendeu? Tanto que é pra poder... É... A gente pro surf, eu tenho minha roupa lá de vestir, algum macacão. Entendeu? Que você veste, que é apropriado, se você quer saber, pra poder se aguentar dentro d'água, principalmente nessa altura agora. Entendeu? Nessa altura dá pra surfar bem. Tem boas ondas, como vocês estão vendo ali o pessoal ali, a malta, tá tudo dentro d'água ali. Entendeu? Porque no verão já não tem essas ondas, o mar fica mais dormindo mesmo, calminho, bem planozinho, você tá entendendo, é mais pra tomar um banho mesmo, pra poder refrescar do calor. O calor aqui dá 44, 42. Já peguei 46 graus aqui, eu já peguei aqui, aqui mesmo em Lisboa. Pro interior, eu fui mais pro interior, pro Alenteje e tal, é 50 e tal, 52, 53. Entendeu? Dá temperaturas bastante altas, como no Algarve também, dá temperaturas bastante altas, já tá ali mais ou menos ali de frente, ali pra África ali, né? pra aquele lado ali, bem de frente pra aqueles lados ali, então vem aquele calor lá, tipo aquele calor do deserto mesmo, entendeu? Então costuma ser bastante quente pra lá, mas aqueles bolhos eu peguei 46 graus. E mesmo assim, como eu tava dizendo, a água é fria, não é aquela água quentinha que nós temos aí não. É mesmo complicado, entendeu? Aquela linha do horizonte, sei se vocês conseguem enxergar lá, aquela linha que tá lá no horizonte, ali é a costa da Caparica, fica do outro lado da ponte 25 de abril, qualquer dia desse eu vou lá também, filmar pra vocês, filmar passando aí em cima da ponte 25 de abril, que é muito bonita, vou passar também pela ponte Vasco da Gama, que é mais ou menos assim, uma imitação até, da ponte Rio de Niterói, aí do Brasil, entendeu? em termos de tamanho, de extensão, só que a nossa dá de vão a vão, 13 quilômetros, qualquer coisa, aqui dá 13 quilômetros, qualquer coisa, mas não é de vão a vão, você caminha em cima da ponte, num longo espaço, que a ponte foi construída em cima da terra seca, entendeu? Nós aí no Rio de Janeiro, nós temos aí a nossa ponte do Rio de Niterói, aí tudo, mas é de vão a vão, dá 13 quilômetros de 800 metros, não é verdade? Mas não deixa de ser muito lindo, muito bonito, mas é aí que eu estava dizendo, vou lá do outro lado da ponte, lá 25 de abril, lá na costa da Caparica, filmar que tem uma região de praias, que tem ali, entendeu? Bastante praias, são praias lindas, 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 entendeu? E é isso aí pessoal, olha, espetáculo, espetáculo, eu sei que não tem muita coisa, vou mostrar para vocês por enquanto, chegando o verão até agora, vamos começar a fazer outro tipo de atividade, se tem mais, como se diz, campo, terreno, pra poder fazer grandes filmagens, entendeu? E zonas turísticas aqui, e tal, mostrar, um bocado de coisa pra vocês aqui, entendeu? Mas não sai daí não, fica aí que nós estamos juntos. E é isso aí, malta amiga, é o que nós temos pra vocês, entendeu? Beijo no coração, olha, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho aí, estamos juntos até o final, fala aleguinha, tchau pessoal, beijo no coração, um tchau, tchau. tchau, 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 tchau,